História do Inmetro No Primeiro Império Brasileiro foram feitas diversas tentativas de uniformização das unidades de medição brasileiras. Mas apenas em 26 de junho de 1862, Dom Pedro II promulgava a Lei Imperial nº 1157 e oficializou em todo o território nacional o sistema métrico decimal francês. O Brasil foi uma das primeiras nações a adotar o novo sistema, que seria utilizado em todo o mundo. Com o crescimento industrial no século seguinte, era necessário criar no país instrumentos mais eficazes de controle, que impulsionassem e protegessem produtores e consumidores. Assim, em 1961 foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, o INPM, que implantou a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, o atual Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, e instituiu o Sistema Internacional de Unidades em todo o território nacional. Porém, isso não era o bastante. Era necessário acompanhar o mundo na corrida tecnológica, no aperfeiçoamento, na exatidão e, principalmente, no atendimento às exigências do consumidor. Era necessária a avaliação da conformidade. Em 1973, em complementação ao Conselho Interministerial de Preços, nascia o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, é uma autarquia federal brasileira no formato de uma agência executiva vinculada ao Ministério da Economia. Ele atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Conmetro, um colegiado interministerial que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Simmetro. O Simmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei nº 5.966, de 1973. O Inmetro passa a substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas, do INPM, para ampliar significativamente a sua atuação a serviço da sociedade brasileira. Em sua missão institucional, o Inmetro vem para fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços e apoio ao desenvolvimento de inovações tecnológicas. Desta forma, adota como sua missão a medida certa para promover a confiança à sociedade e competitividade ao setor produtivo. Hoje, o Inmetro é a interface do Brasil na Convenção Internacional do Metro, assinada em Paris em 20 de maio de 1875 por 17 países, com o propósito de estabelecer uma autoridade internacional no campo da metrologia e que resultou na adoção do Metro como unidade básica de medida de cumprimento, ao lado dos INM congêneres, nos comitês consultivos do CIPM e, paralelamente, nos grupos de trabalho do Sistema Interamericano de Metrologia. O Inmetro atua nessas discussões diretamente com o seu corpo técnico ou por dois institutos designados, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria para Metrologia das Radiações Ionizantes e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional para Tempo e Frequência. No campo da metrologia legal, o Inmetro representa o posicionamento do país junto à Organização Internacional de Metrologia Legal. No campo da Acreditação, representa o Brasil no International Laboratory Accreditation Cooperation e promove, assim, a aceitação dados dos organismos da avaliação da conformidade acreditados à cobertura pelo ELAC, Mutual Recognition Arrangement. A sede administrativa do Inmetro está localizada em Brasília, mas as atividades de laboratório são desenvolvidas no campus localizado no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Em homenagem ao primeiro presidente da instituição e idealizador do conjunto de instalações laboratoriais e administrativas em Xerém, o campus passou a ser nomeado, em 2018, Campus Doutor Armênio Lobo da Cunha Filho. Para facilitar o reconhecimento do papel do Inmetro na sociedade brasileira, o Complexo de Laboratórios do Instituto recebeu um novo nome, Campus de Inovação e Metrologia. Dentre as competências e atribuições do Inmetro, destacam-se executar as políticas brasileiras de metrologia e da avaliação da conformidade, verificar a observância das normas técnicas e das normas legais no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos, manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no país, conforme preconizado pelo acordo de reconhecimento mútuo do CIPM e a Convenção do Metro, de forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando a sua aceitação universal e sua utilização como suporte ao setor produtivo, buscando a qualidade de bens e serviços, fortalecer a participação do Brasil nas atividades internacionais relacionadas com metrologia e avaliação da conformidade, além de promover o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais, prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Commetro, e aos seus comitês de assessoramento, atuando como sua secretaria executiva, fomentar a utilização da técnica de gestão da qualidade nas empresas brasileiras, planejar e executar as atividades de acreditação, credenciamento, de laboratórios de calibração e de ensaio, de provedores de ensaios de proficiência, de organismos de certificação, de inspeção, de treinamento e de outros necessários ao desenvolvimento da infraestrutura de serviços tecnológicos no Brasil. Coordenar, no âmbito do Simmetro, a certificação compulsória e voluntária de produtos, processos, serviços e a certificação voluntária de pessoal. Apoiar a inovação tecnológica na indústria nacional. Dentre as áreas e sub-áreas científicas nas quais o Inmetro tem capacidade de realizar ensaios, testes e calibrações, destacam-se nanomateriais, biotecnologias, química orgânica, mecânica de precisão, força e atrito, ótica, fluidos, elétrica, acústica e software. O Inmetro não se resume apenas a uma entidade que valida produtos e serviços. Ele garante a qualidade e a segurança de produtos e serviços que são oferecidos para a população brasileira. É inegável a importância dos órgãos de certificação, pois garantir a qualidade de produtos e serviços que são oferecidos a todos é mais que um dever. É uma obrigação para com a sociedade em busca da constante evolução tecnológica. Apoiar a inovação 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 A CIDADE NO BRASIL